O problema do bug, acendo o mecânico, o bug não estava aqui. Ai, nada. Fico muito feliz de também poder estar aqui com você Nós hoje estamos aqui como uma associação E estamos aqui para ajudar as pessoas A cada um das de vida A dar melhor é o que é o nosso paciente A dar melhor é o que é o nosso paciente